E aí, pessoal? No mínimo um, no máximo três. E um balde de água gelada em Michael. Vamos falar sobre isso? Alberto Guerra falou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da Quita Boletos. Começando o mês, a gente sabe que o mês passado foi complicado e é preciso pagar as contas. Você vai reunir todos os seus boletos, vai na descrição do vídeo e ali você tem um link pra fazer uma simulação e poder parcelar em 12 vezes, 12 vezes, esses boletos que você não conseguiu pagar. Se você precisar fazer um PIX pra alguém, dá a mesma maneira. Você tem no Quita Boletos a oportunidade. Tá faltando dinheiro? Conheça a Quita Boletos. É um serviço muito legal pra você dar uma tranquilizada nas contas. Quita Boletos. Não deixe de ser parceiro. Eu uso muito esse produto e é muito legal. Gente, Alberto Guerra, o Grêmio vive um excepcional momento. O Grêmio vem de quatro vitórias importantes e Alberto Guerra garante contratações. No caso, garante contratação. Mas fica evidente que ele pensa em mais de uma. Ontem, após o jogo, Alberto Guerra acabou tendo que se manifestar sobre a dificuldade que o torcedor tá tendo lá na entrada em alguns portões da Arena, em razão de uma dificuldade técnica lá que a Arena tá enfrentando. Na verdade, sempre enfrenta, mas agora precisa lá dar uma melhorada naquilo e Alberto Guerra foi falar. Só que, logo depois, ele começou a falar também em outras questões que os jornalistas queriam saber, que são dúvidas do torcedor. A principal delas está no campo dos reforços. Alberto Guerra faz uma frase que eu considero fundamental pra nossa análise. No mínimo, um reforço. No máximo, três. Então, guerra limita a linha de busca. No mínimo, um. No máximo, três. O Grêmio, se sabe, quer atacantes. O Grêmio quer jogadores que joguem do meio pra frente, que deem soluções e deem opções pro Renato mudar os jogos. É isso que o Grêmio procura. Então, quando a gente tem essa realidade, no mínimo, um. No máximo, três. E sabe que o que o Grêmio precisa é do meio pra frente, fica claro aqui que a procura por esse modelo de jogador tá muito avançada. É preciso dizer, nós estamos começando o mês de junho e até a metade do mês tem que chegar esses jogadores aqui pra que eles estreiem já nos primeiros jogos de julho, que são, por exemplo, os jogos da Copa do Brasil. E precisam ter isso. Então, quando isso se posiciona, a gente precisa aqui fazer a nossa avaliação pra ver exatamente como que o Grêmio vai trabalhar a partir de agora. E eu quero colocar aqui porque os nomes citados também foram lembrados na entrevista de guerra. E o primeiro deles é o Michael. E eu achei que o Guerra botou um pouco de água fria na história do Michael. Por que que eu achei? Quando perguntado sobre ele, ele disse, é um jogador cujos valores, neste momento, são completamente incompatíveis com a realidade do Grêmio. Guerra dá um patamar pra isso. É preciso sempre referir. Eles, o valor, o Grêmio vai contratar obrigatoriamente, ele falou isso textualmente. O Grêmio quer esse tipo de jogador. O Grêmio gostaria muito de ter o Michael. Guerra também refere isso. Só que nós não podemos perder a ideia de que o Alberto Guerra tem, nesse respeito financeiro, uma das suas premissas. E aí nós precisamos entender. Existem as conversas do Renato, ele mesmo referiu, conversas três, quatro semanas com ele. É um jogador que tem relação com o Renato. O Renato gosta muito dele. O Renato acha que ele muda o time de patamar. Tá tudo certo. Só que o Alberto Guerra é o presidente do Grêmio. E o Alberto Guerra sabe da necessidade de contratar. E o fato do Grêmio ter conseguido a vaga pras quartas da Copa do Brasil e estar bem no brasileiro, vai fazer com que Guerra procure mais investimentos, vai fazer com que Guerra faça mais essa aposta, mas não necessariamente vai fazer Guerra mudar a sua conduta com relação ao respeito financeiro que o Grêmio tem. Então tá criado o impasse. Se por um lado, todos entendem ser um jogador diferente, ou ele vai entrar dentro da realidade financeira, e eu nem falo ele, eu falo o contexto do negócio, ou o negócio não sai. E o Grêmio vai atrás de um plano B. Lembrando que o Grêmio foi cirúrgico nas contratações e na avaliação do grupo. O Grêmio muito mais acertou do que errou. E essa realidade também tá posta nos novos reforços que vão vir. Eu acho que a questão do goleiro praticamente terminou, porque Adriel foi recuperado e o Grando tá aí fazendo boas partidas. Ontem foi meio dúbio, tem gente que acha que ele falhou no gol, e depois ele fez um milagre no segundo tempo, que evitou que o São Paulo empatasse o jogo lá, uma defesa linda que ele fez. Ele defendeu, a bola deu na trave, e não foi gol por um detalhe, se ele não toca na bola é gol. Ele fez uma linda defesa. E o Grêmio ali se safou, que seria um empate que seria muito ruim, porque o Grêmio perderia aí uma oportunidade de fazer três pontos. Então, acho que o goleiro terminou, e aí a gente fixa na linha de ataque, que é a prioridade de Alberto Guerra e também de Renato. Renato deixa claro que se tiver o Michael, deve mudar o esquema mais uma vez pro 4-2-3-1, pra tentar mais uma vez ter a bola. ontem, mais uma vez, o adversário teve mais a bola do que o Grêmio, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que é aquele degrauzinho que falta pro Grêmio ter mais força. Mais força. Imagina tu ter um jogador como o Michael ao lado de um jogador como o Luizito Soares. Talvez o Grêmio dê aquele passo, aquela ideia maior de solução que o Grêmio tanto precisa e tanto ambiciona. Tanto ambiciona. O Grêmio sabe, e esse é um ponto importante aqui, o Grêmio sabe que um pequeno detalhe pode fazer o time dar aquele salto pra fazer, inclusive, título esse ano. Estamos a quatro pontos da liderança do brasileiro, com nove rodadas disputadas. Estamos na Copa do Brasil, na terça-feira teremos o adversário. Temos um jogo no Rio de Janeiro agora, que o Grêmio vai descansar bastante, pra ir pro jogo de maneira mais forte, e depois o Grêmio descansa por dez dias. Mas falta aquele pequeno detalhe. Talvez se esse detalhe for construído na janela, por que não pensar em algo gigante? Essa é a nossa realidade hoje. Nós temos que ter tranquilidade, mas ao mesmo tempo temos que ter ambição. E essa direção tem muito mostrado isso. Realidade e ambição. Soares é uma prova. A direção foi lá e apostou e está tendo todos os resultados possíveis nesse ponto. Então, que se tenha essa leitura, que se tenha essa ideia, e as informações estão postas, e é bom que a gente tenha as informações em cima da realidade, não de especulação. Alberto Guerra falou, foi transparente, deu a realidade, deu a morta, como dizem, e a gente está aí pra comentar sobre isso. No mínimo um, no máximo três. E é isso que nós vamos trabalhar no mês de junho, porque o Grêmio vai contratar. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.